Hihihihi Keke Por que foi que você adirou minha carcaça no velho Mississippi? Se eu tinha comprado um lugar? Hã? 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 Está cheia d'água! Hã? O que está queimando, velho? Parece que ocorreu um acidente, senhor. Pode trocar esta nota para mim, senhor. Eu prefiro ter algumas moedas. Tenho certeza que esta aqui é quente? Temos muitos falsificadores no país, hein? Bem, eu tenho que confiar em alguém. Vamos desviar. Um dólar e dez. Um dólar e vinte. Um dólar e vinte e um. Obrigado, senhor. Fique com o troco. Que malvado, mal educado! Agora é impossível uma volta aqui atrás. Parvaiia teria desculpas, senhorita. Não tem que pagar minha carinha. Ai, 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 ai. Só eu que peço desculpas, senhorita! Ai, ai, ai. Ai, meu perdoe, senhorita! Meu perdoe. Com trilhões de perdoe! Cavalheiro, salve-me, salve-me daquém, horrível, malvado. O quê? O quê? Calma, senhorita. Eu a salvarei. Ainda é, cavaleiro. Escute aqui, não posso deixar de perturba esta linda flor do sul. Tome! Ele a machucou, beleza? Oh, não! Eu estava aterrivelmente amedrontada e você é tão grande, tão forte. Eu estaria inteiramente perfeita se não fosse você. Não diga isso, senhorita. Foi um prazer, eu lhe asseguro. Estão vendo? Quase tivemos o final romântico. Tome! 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 Tome!